10 frutas no notificador, 10 frutas no giro, qual é melhor? Bom, é isso que a gente vai estar vendo no vídeo de hoje. Bom galera, como vocês viram, a gente vai estar girando 10 frutas e colhendo 10 frutas no notificador. Então já vamos girar aqui nossa primeira fruta no caixa, pra ver o que que vem. E veio assim, de uma fruta assim, que eu diga razoável. Rapaziada, eu já tô aqui na minha segunda conta e é assim. Eu não tô no meu servidor privado, porque nessa conta eu não tenho a minha principal amizade, mas... Eu vou estar girando do mesmo jeito. E veio uma fake, já dá pra apagar lá a mansão. Galera, vamos para a terceira fruta, que eu vou já girar agora sim. Vinha uma boa, eu vou ficar muito feliz. Mas como sempre, as pessoas ararizam, vem essas frutas porcaria no giro. Galera, bora girar mais uma frutinha aqui nos olhos, pra ver se vai vir aquela frutinha boa pra nós. Que no caso veio uma falcão de novo. Galera, já deram as duas horas e eu vou poder estar girando de novo todas as contas. Então, vou girar a fruta aqui e veio uma espinosa, que fruta ruim. Galera, vamos girar mais uma fruta. E bora aqui, bora lá, né? Opa, vindo uma magia, mas já é bem melhor que as outras, só não é melhor que a quake que a gente tinha girado. Galera, eu tenho mais uma conta aqui. Sim, bora lá, galera. Eu não sei qual é o número da fruta que a gente está girando, mas ele vai ter aparecido na matéria pra vocês. E veio uma goja, até que não é uma fruta tão ruim não, gente. Será que é pra eu armazenar? Não, dá não. Galera, vamos pra mais uma fruta aqui. E eu tô quase sem esperança de vir uma boa, porque só vem essas frutas porcaria e a terceira falca que vem no giro. Pelo amor de Deus. Vamos pra mais uma fruta. E eu tô quase sem esperança. Olha isso, só veio um no giro. Eu acho que no modificador vai dar bem mais socha do que no giro. Porque só veio uma lendária até agora de bom. Tirando a máquina que também é boa. Bora girar e eu acho que essa aqui é a nossa última fruta. Vamos bora e veio a gote bom. Pelo menos não foi uma fruta ruim. Galerinha, apareceu a fruta. Então já peguei meu barco pra gente ir. E sim, bora. Atrás dessa fruta. Ai, bati aqui. Meu Deus. Vai, barco. Ai, galera. Se vocês quiserem tá comprando minhas camisinhas, agora tem todas elas completas. Tem a vermelha, a laranja, a verde, a azul e a roxa. Ai, que eu tô usando aí a laranja, só que eu acho que eu vou até trocar ela. Ó, apareceu uma seabeste. Bem que eu ia precisar, né? Onde que tá essa fruta, gente? Acho que tá pra lá. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Só vem, não. Deve, tá pra lá. quer dizer, ela tá pra lá nossa, vai ser chate nossa, eu vou ter que subir isso aqui ah não, foi rápido ai, acho que eu sei onde é que tá, hein só usando um ataque aqui ah não, não tá aqui não deve tá pro meio usa esse aqui tá pra cá ai ela tá lá é ali ou ali é ali, ali e é corte galera, a fruta tá aqui pertinho e ó, tá tendo a fábrica que eu tava fazendo uma sadizinha com uma escrita aqui e a fruta spawnou, né como a gente acabou a raid eu vou lá pegar essa fruta pra ver se vem, né e ver também se é melhor no rastreador, se é no destruir espinho, né ruim também galera, spawnou uma frutinha pra nós inclusive eu vou lá pegar eu acho que eu vou usar até o teleporte pra ver se tá mais perto na verdade até mais longe tá lá em ticaut post tenho certeza vamos lá só espero que venha o Mark Bowe porque nesse vídeo até agora o melhor que venha foi o Mark Quake é então eu vou casar eu queria, sei lá queria tomar doke uma mamute mas não 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 espero que dessa vez dê bom incrivelmente ela tá aqui e é uma Buda uma Buda gente caraca veio uma Buda no rastreador muito bom galera chegou a frutinha então eu vou procurar ela aqui já não tá na ilha eu sei que não tá porque ia ter que tá muito longe aí eu falei da prejudicação oposta já vamos garantir mais uma frutinha e se for boa eu vou ficar feliz que já veio a Buda só que como eu sou trouxa deixei a Buda no chão pra mostrar pros meus inscritos e um deles roubou a minha Buda e ainda comeu na minha frente sim eu perdi uma Buda só porque eu quis mostrar ela o cara teve nem perguntou assim eu posso ficar não ele já foi pegou e comeu agora eu sei a Buda mas ainda vai contar do mesmo jeito e eu acabei de postar quer dizer e quando eu tô acabando de fazer essa caça aqui da fruta eu postei meus shorts pode ser meio tarde já pra eu estar falando isso só que no dia que eu ter postado vai ser praticamente exatamente quase nesse momento aqui que eu tô procurando essa fruta então assisti lá e como eu disse você pode assistir aqui um dia não vai ser no dia mas exatamente nesse dia que eu postei o vídeo eu postei um short de combo de kitsune que é da fruta que eu tô ó que coincidência e a coincidência é que eu não acho essa fruta tá aqui ó uma Huber até que ela é uma boa fruta galera apareceu mas uma fruta incrivelmente ela tá bem perto da gente eu vou lá vou até ativar aqui só pra chegar né sabe e é smoke meu Deus só uma frutinha boa que triste galera tava aqui apareceu a fusa vou lá buscar ela vem a frutinha exatamente acertou tem que falar pra ele finalmente tem alguém que entende meu Deus ele vai ele tem mas não isso que a gente boa gente tem a gente que rouba minhas frutas eu não gosto disso vamos de barquinho tem que tem que bele 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 vamos 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 grande árvore acho é aqui mesmo ó barreira gente podia ser uma fruta melhor é vamos que vamos galera tava indo pvp com os meus gente escrito aqui só que apareceu uma fruta aí eu pedi pra parar porque vai que desespawn alguém rouba já roubaram uma vez quando eu tava gravando foi ruim demais mas é isso né o dia que segue já me roubaram a fruta denunciador e ainda tinha escrito no mesmo servidor pois é esse então essa fruta tem que ser boa por favor por favor o povo tá perguntando onde você vai é eu vou pegar minha frutinha que eu tanto esperei e eu ainda tenho que pegar mais quatro frutas que vão demorar quatro horas eu tô tão feliz quatro horas esperando fruta eu só queria que fosse logo poxa dá pra cá não tá na grande árvore é ainda tem que passar mais quer dizer espera mais quatro horas eu só vou vendo aqui forte e ó ó comi uma contra porque eu vou fazer combo com ela gente vocês podem ver que eu já tô preparado aí eu ia trazer esse coisa só que eu parei porque fruta é mais importante né e eu não podia deixar mais fruta aí toma toma aí quando eu tava ficando nesse servidor o inscrito meu me matou que raiva velho é por isso que eu tô agora é 29 milhões e não 30 perdi um montão de baixa e a fruta é ai gente achei que eu não lobo mas é a fruta do luffy é ruim é mas é mediana vai rapaziada nessa hora aqui o meu ódio ele não saiu mas o que eu tava querendo dizer aqui que eu tô mais desesperadinho assim pra achar a fruta porque tinha a gente não serve mas porque eu também tava curioso pra saber o que tinha na fruta aí eu só tô narrando aqui porque senão ia ficar sem áudio e é essa fruta eu achei que ia ser melhor já um mini spoiler mas até que tipo foi boazinho agora naquele momento eu tava já é contente porque ninguém tava indo lá e também porque só tinha eu com rastreador de frutas naquele servidor não quer dizer não era só eu tinha outra pessoa ali que também tinha o rastreador só que ele tava em rádio eu acho eu tava lá contente eu com minha frutinha quer dizer indo pegar minha frutinha aí eu fui normalmente andando 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 e eu queria que vocês me perdoassem por não ter saído áudio mas é é que eu cliquei no botão pra não sair o áudio porque eu tava gravando um short pra vocês que era um de compra aí eu tirei o som pra não ficar saindo meia voz de fundo e tal aí eu tirei aí eu esqueci de colocar de novo aí eu tive que agora quer dizer eu tive não eu tô narrando agora isso aqui só pra não poder ficar chatão sem um áudio no fundo mas aí quando eu fui pegar fruta eu vi que era uma agir quer dizer uma corte eu já fiquei meio decepcionado galerinha tava aqui esperando dançando e apareceu nossa querida frutinha cadê ela cadê ela cadê ela ali ali tá ali cadê ela cadê cadê minha fruta gente vou usar isso aqui ó que eu já subi lá em cima olha como é fácil cadê gente será que é uma boa pela cor é uma as é é uma as uma fruta até que boa gente gostei nossa frutinha querida apareceu e é a última a última de todas e é praticamente agora que a gente decide se vai dar bom se vai dar ruim e fala pra vocês eu acho a minha opinião notificador já ganhando muda tem como não muda muito bom não 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 acho que tá antigo tá mal não e o povo aqui do chat tudo querendo fazer tria tá tá na menção eu vou usar o teleporte mais rápido né e eu tô até com agonia de algum deles roubar porque eu tô com muito medo sério demora demora muito pra precisar essas frutas é diria que a coisa colocar pelo visto eu vou pegar né porque eu tô na frente eles estão fazendo triagem assim pronto isso eu tô aqui passando minha fruta um dia eu vou achar infeliz com a minha fruta caramba uma fene que jeito que bom mano uma fene que bom adorei adorei uma fruta excelente rapaziada eu só vim aqui no final do vídeo falar pra vocês que o notificado de fritas ganhou dessa vez porque tem uma buda e uma fene que já deu praticamente o valor maior todo do que o giro e eu vim tá aqui também pedir a sua inscrição e o seu like e por favor se você não tiver deixado o like não sem inscrito ainda deixa o like se inscreve então até o próximo vídeo rapaziada falou